Vou contar pra vocês uma curiosidade sobre a Laura. Quem é Laura? Aqui. Toda vez que eu tô secando meu cabelo e eu faço esse barulho aqui que eu vou ligar agora pra vocês verem, ela começa a ficar agoniada. E ela vai pra um lado e vai pra outro e fica. Eu não sei se o barulho incomoda ela, ou se ela gosta. Não sei, eu sei que a bicinha tem que aguentar esse barulho por uns 20 minutos, porque eu tô demorando muito pra secar meu cabelo ultimamente, preguiça. Dói tudo, dói as juntas, dói tudo, gente. Meu Deus, como é que pode, né? É as juntas da gente, né? Enfim, vou ligar o barulho aqui pra vocês ouvirem e verem. Vocês não vão ver ela mexendo, mas ela fica agoniada. Eu não sei se ela fica irritada com esse barulho ou se ela gosta. Não sei. Ah, hoje ela está fazendo 31 semanas. Parabéns, neném e mamãe. Temos que fazer as fotos de 31 semanas. Vou ligar aqui pra vocês ouvirem. É bem, eu gosto do barulho, eu acho que ela não gosta bem. Não sei se ela não gosta. Sim, é bom. E aí, deixa aí nos comentários O que vocês acham que ela fica Mexendo porque ela não gosta Desse barulho Ou porque ela gosta desse barulho A sua mãe da barriga Você acha o que, amor? Que ela gosta? Não acho que ela não gosta Nem eu gosto Tadinha, meu Deus Comenta aí Eu quero saber